NERDES! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui o processo de criação do nosso morango em 3D. Exatamente isso que você ouviu. Guilherme, isso significa que o jogo realmente está sendo feito, que agora tudo vai virar realidade? Ainda não. Mas esse é mais um passo nas nossas experiências aqui com esse mundo de Strawberry Warriors. E o meu objetivo, pessoal, eu acho que com qualquer projeto que você vai fazer também, né? Que você pode aí procurar em sua carreira artística, a ideia é que a gente também encontre oportunidades de aprendizado. E sempre teve algo desse mundo da produção artística que eu sempre gostei, sabe? Mas que eu nunca consegui me dedicar de verdade porque eu acho que eu não tinha o contexto pra poder ir atrás disso. E hoje com o Strawberry Warriors tendo esse projeto em mente, eu consigo me ver procurando aprender e treinar esse tipo de coisa que é produção de coisas em 3D, né? Então, eu estou aqui fazendo isso que vocês estão vendo, é o model sheet, né? Eu vou fazer aqui um modelinho mais certinho de quais são as proporções desse personagem que a gente está reformulando, né? Como vocês viram naquele último vídeo. E falando nisso também, eu queria pedir desculpas aí pela falta de vídeos. Mas naquele último vídeo a gente refez o nosso morango. Hoje aqui eu estou trazendo pra vocês como que eu finalizei essas proporções dele. E agora, depois de aí umas várias tentativas, eu estou trazendo pra vocês como é que ficou a produção desse 3D dele. O ZBrush, esse é o programa que vocês estão vendo aí, ele é um programa muito legal pra fazer modelagens 3D. Ele tem uma pegada um pouco diferente de outros programas mais tradicionais, né? Que mexem mais com a malha 3D em si, né? O ZBrush meio que deixa a malha em segundo plano pra você conseguir realmente focar naquilo que é importante, que é fazer o personagem. Pelo menos nesse estágio aqui, esse que é o importante, né? Apesar disso, existem ainda modos de você manipular a malha do personagem pelo ZBrush. Não é que isso é impossível, mas aqui é feito pra outra coisa. Aquele modelinho azul que vocês viram foi a primeira tentativa de um processo que eu acabei descobrindo que é uma das formas de você fazer a blocagem do seu personagem. Isso é algo que eu precisava aprender, porque as duas primeiras tentativas eu não tentei fazer isso, eu tentei fazer direto, não deu certo, ficou tudo muito errado. Mas entendendo como é que funciona o esboço no ZBrush me ajudou demais, porque agora eu consigo montar pedaço por pedaço do personagem com mais tranquilidade e tudo começa a se encaixar um pouquinho melhor. Então é isso que vocês estão vendo aí, vocês podem ver que são pedacinhos separados, né? Cada bolinha eu pego uma pequena esfera e eu modifico essa esfera pra ela ter o formato que eu quero que ela ocupe aí no nosso personagem. Então pra fazer a mão dele, o braço dele, o corpo dele, eu tô usando vários segmentos diferentes e tô só colocando eles ali. E como eu faria se eu estivesse fazendo uma modelagem em clay, né? Eu não ia pegar um bloco sólido de clay e ia mexer com ele, né? Lógico que há artista que faça isso, mas a minha ideia aqui era pegar realmente pequenas bolinhas e ir juntando essas bolinhas pra fazer as coisas funcionarem. Mas Gui, tem uma bola dentro da outra, em cima da outra, e essas divisões, né? Bom, essas divisões podem ser todas misturadas no final, né? A gente vai pegar todas essas bolinhas e fazer uma única malha 3D e misturar isso tudo. Gente, se tem uma coisa que pra mim é desafiadora é o processo de criação de um personagem em 3D do início ao fim, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês no canal, mas este é um processo infinito, né? Ele é um processo que não acaba. Mentira, não é tão grande assim. Eu cheguei a cumprir ele uma vez, que foi com aquele bonequinho laranja. Quem segue a página do Palavra Nerd lá no Facebook já viu esse bonequinho. Esse bonequinho laranja foi a primeira vez que eu fui até o final do processo, né? Vamos dizer assim, né? Eu fiz a modelagem, depois eu fiz a retopologia dele, depois eu coloquei o... Eu fiz a texturização do bonequinho e, por último, eu fiz ali um esqueleto pra poder animar ele em algumas posições diferentes e tirar algumas fotografias daquele boneco, né? Foi isso que eu fiz na época. Esse aí, como vocês sabem, o objetivo é criar um modelo 3D pra que a gente consiga importar dentro de uma game engine, né? Dentro de alguma plataforma aí de criação de jogos, que no caso vai ser a Unity, que é um negócio que é mais gratuito assim, né? Então eu peguei a Unity, eu fusei com ela, já fiz alguns experimentos. Qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Vou ser bem sincero. Meu objetivo é... Eu quero criar um pouquinho daquilo que seria um jogo, sabe? Eu quero ter um pouquinho do gostinho que é essa experiência, porque eu não sei se eu tô ainda com a disponibilidade pra aprender tudo que eu precisaria pra fazer esse jogo inteiro sozinho, né? Que seria um absurdo. É muita coisa pra se aprender, porque... Não é nem só aprender, mas é aprender no nível que eu tenho a proficiência e agilidade, né? Vocês podem ver que aí, no ZBrush, eu demorei... Eu gravei 10 horas de vídeo pra poder mostrar isso que eu tô fazendo pra vocês. Entre tentativas, falhas e vários enganos e vários tutoriais abertos e várias coisas que eu não lembrava onde é que ficava, né? Eu ainda não tenho agilidade nesse processo. Então eu tenho que ir e voltar, fazer e voltar, etc, etc, etc. E agilidade nesse processo, primeiro, porque eu não tinha um método. E quando eu encontrei ali um modo de usar esses poligrupos, de separar os grupos, unir os grupos de novo, ficou muito mais fácil. Então, o método pra fazer, eu também não tenho experiência. Então uma vez que eu descobri um método, agora eu só preciso fazer bastante vezes, né? Até eu conseguir manjar disso daí. Então esse é o meu objetivo também, eu quero trabalhar mais com 3D, eu quero fazer elementos do cenário. Então qual que é o meu objetivo? Vou ser bem sincero com vocês. Eu quero montar uma demozinha inteira, eu mesmo que fiz, né? E a demonstração vai ser o propósito qual é? Movimentar pelo ambiente. Eu quero só isso, só isso. Eu queria mover pelo ambiente e coletar alguns itens. Essa seria a minha demonstração do jogo, sem combate ainda, sem inteligência artificial de inimigos, sem combos, sem nada muito difícil de programar. Eu quero só, tipo, movimento da câmera, movimento do personagem, coleção de itens e coisas assim. Eu quero esse tipo de coisa. É isso que eu quero aprender a fazer. Porque eu sinto que... Isso é uma coisa muito legal, né, pessoal? Uma vez que você entende os procedimentos de cada tipo de área que você quer produzir para, fica muito mais fácil de você realmente pensar e ter uma visão direcionada a isso, né? Por exemplo, se você vai fazer imagens para impressão, né? Se você não sabe como é o método de impressão, se você não sabe como fechar um arquivo para impressão, você nunca vai ter aquela visão realista, né? De como que essas coisas funcionam. Então, por isso que é muito importante, eu acho, para mim, se eu realmente quero desenvolver isso, talvez mais para frente com a ajuda de algum estúdio, com a ajuda de terceiros, convidando outras pessoas para participar e produzir isso, eu preciso saber pelo menos o básico de como é que um personagem com animações vai parar dentro de uma game engine, como é que isso pode ser associado com os controles do jogador, né? Com os inputs de para cima, para baixo, das setinhas, de qualquer coisa que seja. Então, isso são coisas que eu estou começando a aprender agora e está sendo muito desafiador, primeiro, porque é complicado para caramba, né? Tem a ver com programação. Mas eu mexia no Flash um tempão atrás. Lá tinha um pouquinho de scripting, né? De você escrever códigos para fazer as coisas. E eu fiz no meu TCC de informática que eu fiz no ensino médio, eu fiz um joguinho no Flash, né? Então, tinha várias pequenas estruturinhas de controle, de cursor, né? Eu fiz um cursor que você passava e mostrava um raio-x de um corpinho. Na época, eu tinha feito um jogo educativo com foco em evolução, né? Evolução biológica dos seres com o tempo. E era muito legal, tinha vários conjuntinhos de coisinhas. E eram uns gamezinhos, assim, mais simplórios do mundo, sabe? Então, eu tive essa primeira experiência há um tempo atrás, muitos anos atrás. E eu sempre venho brincando com o ZBrush e com o 3D, mas eu nunca cheguei a concluir nada que fosse parecido com um projetinho de verdade, sabe? Então, eu estou aceitando aqui essa oportunidade que a gente veio criando para tentar trazer tudo isso para a realidade, né? Eu quero aprender a fazer um personagem do início ao fim no 3D, fazer animações para ele e transportar esse personagem para uma game engine e, lógico, montar todo um cenário básico ali para a gente conseguir fazer algumas operações de locomoção e coletar alguns itens. Esse é o meu objetivo. Então, a minha ideia é meio que mostrar para mim mesmo, né? É que esse jogo, esses conceitos todos que a gente tem feito, tem um potencial para virar uma coisa de verdade. E a minha ideia é mais para o futuro, gente. O que eu quero fazer? Eu quero assim, né? O jogo que eu tenho na minha cabeça, ele precisa de umas programações e de uns envolvimentos assim que eu sozinho, eu tenho certeza que eu não vou conseguir aprender rapidamente, né? Eu até confio no meu potencial para aprender tudo isso, mas eu não confio no meu potencial de aprender tudo isso para amanhã, né? Lógico. É uma área que eu cumpri alguns cursinhos também lá na Udemy, onde tem o meu curso de introdução à pintura digital, que muitos de vocês já conhecem e já participam, né? Lá também tem outros cursos, inclusive cursos sobre game, né? Então eu dei ali uma comprada, aproveitei também a Black Friday que estava rolando lá, comprei algumas coisinhas para que eu tenha algum recurso de aprendizado também. Mas eu tenho certeza que um jogo bem feito, do jeito que eu gostaria que pudesse ser isso, terá que ser feito com a ajuda de outras pessoas mais para frente. Então, qual que é o meu objetivo aqui inicial, galera? Eu quero montar esse personagem, essa pequena demonstração desse potencial e ver se mais para frente a gente não consegue conversar com algum estúdio de games, com alguma pequena equipe que produz games, né? Para a gente fazer uma parceria e botar esse game junto no ar aí, né? E dividir os lucros. Então essa é a minha ideia. E lógico, tendo o feedback de vocês em todo esse processo para a gente poder chegar num conteúdo muito legal aqui junto para todo mundo que acompanha o canal. Mas para que isso seja viabilizado, a gente precisa demonstrar que esse conteúdo todo tem um potencial de se tornar algo maneiro, algo legal, algo que pode virar um jogo mesmo. E lógico, um jogo só vai ser um jogo se ele tiver pessoas interessadas em consumirem esse produto no final das contas. E para isso acontecer, eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso saber que vocês têm interesse nesse conteúdo. Quem segue o grupo do Palavra Nerd também lá no Facebook já lembra lá de uma postagem que o Giacomo fez. Eu agradeço muito pela postagem do Giacomo. Foi muito polêmica a postagem que muita gente falou assim, mas o Gui já está nesse ponto mesmo? O Gui já está querendo fazer tudo isso acontecer? E o post do Giacomo foi bom para mim ver que essa ideia tem potencial, lógico, mas principalmente que se eu não for fazer isso, alguém vai tentar fazer por mim, né? Então por isso que eu estou fazendo aqui também. Então galera, inspirado na publicação do Giacomo, né? Que falou, olha só gente, o Gui pode realizar isso, ele precisa do apoio de vocês. E é verdade, para eu realizar esse negócio, eu preciso provar para esses estúdios que poderão ser nossos futuros parceiros, que tem gente interessada nesse jogo, que tem gente que gostaria de ver isso acontecendo de verdade. Então, para isso, eu montei a página do Strawberry Warriors. Agora tem uma página só para ele. O link vai estar aqui na descrição, mas você pode pesquisar no Facebook também lá, para o Strawberry Warriors. Tem também um perfil de um cara na China, eu acho, que faz colheita de morangos. Não é essa a página, tá? É a outra, é a página que tem o morango, certo? Meu objetivo realmente, galera, com esse daí foi tentar avançar um pouquinho no 3D, ver o que eu conseguia montar. Então o meu objetivo, como o Guilherme aqui nesse projeto, qual que é a minha ambição? A minha ambição é montar uma pequena demonstração e ter uma página no Facebook com um monte de gente interessada no jogo e, com isso, a gente ter argumentos para conseguirmos parceiros legais para a gente produzir esse jogo de verdade em toda a sua expansão. Eu quero um jogo muito ousado, as minhas ideias são muito ousadas, eu estou aqui colecionando muitas ideias de coisas que eu gostaria que esse jogo fosse, coisas que eu não sei se eu vi ainda no mercado brasileiro, coisas que eu tenho certeza que o pessoal daqui tem completa competência para cumprir e a gente tem um público muito legal. E eu tenho certeza que com a ajuda de vocês e o apoio de vocês, isso tudo pode realmente virar realidade aí. Então, essa aqui é mais um empreendimento que o canal do Palavra Nerd vai começar a postar, mas, a princípio, o objetivo continua sendo aquele lindo objetivo que todo projeto tem que ter, que é fazer com que você aprenda, com que você se desafie, com que você supere os seus limites, né? Então, aqui vem a minha recomendação também, uma dica, eu quero dar uma dica, né? Não quero só ficar falando aqui das coisas. A minha dica, galera, é procure, crie e desenvolva o seu projeto. Não faça só um monte de desenhos separados, né? Tente fazer um projeto. Um projeto, qual que é a diferença de um projeto para um monte de desenho, né? O projeto, ele vai acabar precisando de coisas para ele, né? Coisas que um desenho, às vezes, não tem. Então, o projeto vai precisar que você se desenvolva, que você aprenda outras coisas. Então, essa é a dica. Vá atrás de projetos, procure uma ideia que você gosta, que tenha a ver com você, que tenha a ver com as pessoas que seguem a sua página, com as pessoas que são seus amigos no Facebook, tente desenvolver essas coisas e manda bala. E esse é o nosso morango 3D. Eu subi a ele no Sketchfab, você pode procurar ele por lá também, lá no Sketchfab. O Sketchfab, para quem não conhece, é um lugar onde você pode colocar ali modelos 3D, né? Então, eu fechei aquele modelinho 3D no ZBrush e coloquei ele aí. Ele está completamente impossível de entrar em qualquer engine de jogo no momento. ele ainda precisa ser feita a retopologia, a texturização de novo e, lógico, as animações para que ele possa ir para uma engine. Mas a gente está chegando lá e eu quero ver se eu consigo cumprir com esse meu pequeno desafio aqui. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho